Música Sim, essa aqui é a minha filha Oi Ela é uma moto direita, não é maria gasolina como as outras E aí gatinha, cadê o rolê? Nossa, você tem uma meiota Que isso filha? Tem uma meiota pai E daí? A motona né? Aí coroa, dá uma co-licensada barulho Que meu papai quer com a gata Gata Quer andar de motoca? Sentar novinho em piloto Não Ufa Ei, você também gosta de fazer comédia? Então baixa o aplicativo like e participa do evento Like Thailand e ganhe prêmios Quem é você? Eu sou você Você não pode ser eu, eu sou eu Quem é você? Não você, meu nome é você Isso é muito confuso, porque está no meu quarto você Eu sou do futuro Do futuro Todo mundo pensa que eu sou boba Que eu sou boazinha Mas eu não sou boazinha Porque eu só faço o que os outros pensam que eu faço Mas eu não faço Você pensa que eu faço o que? Então não interessa Eu faço o que eu quiser Tá bom? É isso É nóis, que heróis Nossa, a festa da Jane hoje vai ser muito legal Eu estou muito animado Você também está? Ela não me chamou não Nossa, vai ser a festa do ano Legal Amanhã você me conta como foi Gente, eu sei que todos vocês fazem Passear muito Curtir o sol Curtir o dia Ser muito feliz Porque a vovó está na área A vovó vai andar A vovó vai passear também Olha, com fusquinha Tá bom, gente? É nóis, que heróis Amanhã Para as meninas que me desprezavam quando eu era horrível Agora que eu estou gachunix Dó, ré, mi, fá Só lá Então vem, pode vir aqui pra você conhecer a casa Tá bom Só uma coisa Peraí, Tobi Você tem medo de cachorro? Ah, eu tenho medo de cachorro sim Não, não, menina Ele é mansinho É, tem certeza? Ele não morde, não? Vem cá, passa a mão nele aqui pra você ver, ó Tobi, espera Oi, Tobi Oi Oi, Tobi Oi Quantos anos você tem? Eu tenho 10 Vai fazer homem? Não, não Vou fazer 30 Então, alunos Disse Isaac Newton Os corpos se atraem Na razão direta de suas massas E na razão inversa do quadrado da distância entre elas Nossa, que desgraçada Uh, deixa eu ver Não, não Dá uma olhada Então, alunos Ao infinito E a lei Tem uma cobra na minha boca Ao infinito E a lei Como é o nome da tua mãe? Sogra Quê? Sopa, eu gosto de sopa Vai dar certo Ah, é claro que não Você tá com a calcinha errada Melhorou? Eu sinto gosto do couro Calma, Ricardo Olha só O Brian falou que o cachorrinho é tranquilo Vamos lá Oi, Pepe Que bom que você veio Oi, Brian Tudo bem? Vim, Vicente Falei, o cachorrinho Ele é muito bonitinho É o cachorrinho mais bonitinho que tem Vem cá pra você ver É mesmo? Pode ficar tranquilo Que não vai te morder Tá bom, então Vamo Vem cá Vem cá Olha Olha que gracinha Meu beijo Beijo Tobi Vem cá Mas quem é do papai? Quem é do papai? Quem é do papai? Que coisa mais linda Quem é do papai? Olha isso Olha isso Pra onde ele foi? Chega na gata e fala assim Ei, gata Eu queria saber como eu faço pra ter Pra ter você comigo Ei, irmão, cadê? Rapaz, eu tô procurando aqui um defeito em você E não achei até agora um defeito Oi, eu sou a Dori Oi, Dori E eu... Eu acho que nunca comi um peixe Ih, isso é incrível, Dori Parabéns, comad Ai, eu tô feliz de ter colocado isso pra fora Amigo, eu já tô pronta Você conseguiu ver se você vai? Nossa, amiga Eu tô aqui implorando pra minha mãe me deixar ir Mas ela não quer deixar mesmo Eu já fiz tudo que você imaginar Mas aí... Tem como desobedecer ela, né? Vai ficar pra próxima, tá bom? Beijo Ué, menino Vai sair mais não? Eu não vou não, mãe As meninas desistiram de sair Esses jovens de hoje em dia Oi, Ali Adivinha quem conseguiu emprego no Cupcake City? Valeu, Trish, mas não posso comer na loja Mas eu adoro cupcakes, me dá logo É, eles dão o que eles não querem Esse caiu no chão Ô, Jennifer, tu vai pra escola amanhã, né, menina? Vou sim, mãe Se Deus quiser Eita Ouviu, mãe? Deus falando não Jennifer, deixa de onda Eu não ouvi nada Vai pra escola É que Deus fala com a gente aqui Ai, eu finalmente vou poder dormir Mãe Eu tenho um trabalho pra fazer Pra amanhã de manhã Que cara é essa, bebê? Tá nervosa por quê? Me garantiram que roupa preta emagrece Faz três semanas que eu só uso preto E nada Daí emagreceu uma grama É, mano, fala um A pra você ver, velho Outro dia eu chego em casa Eu vou na frente do espelho E eu falo Para de comer, Juliana Mas eu continuo comendo Porque meu nome não é esse Eu, hein Tô muito bem Eu faço quatro refeições E olho bastante antes de atravessar a rua Tiro sua neca à tarde E tomo surra Tô uma surra? É, ela me dá uma surra bem dada Às vezes cinco por dia Com pedras Pedras? Oi, Marinha Oi, Joãozinho Hoje você tá tão bonita, sabia? Obrigada Eu queria que tivesse algo entre a gente Ah, é? O quê? Uma parede Nem se você quisesse Eu ia querer, tá bom? E aí, Dedê? Tá fazendo o quê? Oi, Clebinho Eu tô me preparando Ah, então tá bom Tchau Você não quer saber Pra que perguntou? Gostou de algum celular? Sim Desse iPhone Levando esse iPhone Nós pagamos As três primeiras parcelas Vou levar, então Em quantas parcelas? Em três parcelas Faliu a loja Pô, rapaziada Tô com maior fome Mas como, mano? Mas como? Aí o bagulho Eu tô com uma preguiça, mano De descer lá Tô deitado aqui Gostoso Uma preguiça É Aqui, Pepe Tô morrendo de sago, hein? Tô morrendo de sede Ai, muito obrigado, viu? Ah, cara Nem tava contando aqui Nossa, Pepe Obrigado, viu? Obrigado E agora esse presente é do Júnior Uma coisa que ele sempre quis Ficou reclamando o ano inteiro Porque eu não dei Juntão que eu não tinha Mas eu consegui, meu filho Toma aqui pra você Eita misericórdia, mãe É o iPhone que eu queria, véi Minha mão Que esse presente é de Júnior Toma aqui, Júnior Seu presente Felipe Natal, meu filho Mamei, mãe Ele é do novo Tchau Tchau